O dia que eu e Jiquei nos reconciliamos, que não foi naquele dia, não foi no dia do evento, foi antes. A gente conversou antes, a gente se desculpou antes. E aí, junto com os amigos dela e os meus amigos, fizemos aquela surpresa, que realmente foi uma surpresa. Mas por que eu decidi ir até lá, fazer aquilo para que todo mundo visse? Aí você se pergunta, foi mídia? Foi. Foi mídia. Mas não foi essa mídia que vocês estão me imaginando, porque nós dois, tanto ela como eu, estamos em fases da nossa vida que, graças a Deus, um não precisa do outro para ter um trabalho legal e grande. Eu acho que está muito claro isso, que a gente consolidou uma coisa bacana dentro da internet. E por que eu estou falando isso sem me exaltar, sem gritar? Porque hoje internamos o meu primo, e desde lá eu estou muito reflexivo, estou gravando super pouco para vocês. Estou com muita dor de cabeça no momento. Eu sou aquele cara que tem que ser o forte, que tem que ser o facilitador, que vai resolver, que vai botar todo mundo para cima, que vai, bora, levanta. Quando está chegando o final do ano, um ano de muitas realizações, de muitas coisas boas, mas também de muitos aprendizados. Eu fiz 30 anos, eu falo muito sobre isso, dia 12 de junho. 30 anos, não é mais de 19 anos, não é 70, não é 60, mas você já é um homem, na verdade. Desde dois dias quando eu fui lá, eu venho recebendo ataques, e mais ataques, e coisas de gente que dizem me amar, e de gente que é seguidor, e porque protegeu, e porque brigou, e porque isso, aquilo, outro, se desgastou. Eu sou muito, muito grato. Mas ninguém fica brigado para sempre. Ninguém matou ninguém. Sabe? Ninguém fez nada hediondo contra ninguém. Quando a gente deixou de se falar, nós éramos imaturos, e eu estava passando por uma crise onde muita gente se afastou de mim. Eu tenho muita culpa nas coisas também. E eu sou um cara que é o seguinte, quando eu sei que eu não sou vítima, que nem me faço de vítima, eu vou atrás de cada uma das pessoas para me resolver. Porque eu não quero ficar fazendo coitado para sempre. Vocês me entendem? O injustiçado. E olha, eu nem precisava admitir isso no auge da minha vida empresarial, nas coisas que eu... Emocional, eu podia ficar na mina e dizer isso a vocês, mas é muito importante dividir aqui, porque são muitos ataques. São muitos ataques, acho que ainda continuam. Eu queria muito que parasse. Porque eu estou muito feliz de ter me resolvido com tantas pessoas, na qual eu também machuquei. Eu também fui ferir. Entendeu? Eu sei da defesa, eu sei o quanto vocês nos amam, nos protegem. Isso é fantástico. Se não fosse cada um de vocês, poxa, naquela fase ruim que eu passei aqui na internet, óbvio, eu continuaria vivendo porque eu não desisto. E nunca desisti, eu continuei aqui. Porque isso é da minha personalidade, isso é de mim. Com os que me amam, sem os que me amam, é de mim. Eu nunca desisto, eu nunca paro. Eu canso. Eu fraquejo, mas eu nunca paro. Eu sou muito grato pelo amor de cada um de vocês. Mas não esperem que eu seja um cara que vai guardar mágoas pra sempre. Porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. Eu não consigo. E isso não se trata de internet, não se trata de fã clube, não se trata de amor, não se trata de girassóis. Eu não consigo guardar mágoas. Eu não consigo. Vocês entendem? E eu entendo também quando eu machuco as pessoas. Eu entendo também porque as pessoas reagem de algumas formas comigo, reagiam porque eu sei aonde eu feria. Eu sei onde a minha arrogância... Que lá atrás, quando eu estourei nisso aqui, como ela ficou gigante, como ela me dominou. O que eu dizia. As coisas que eu maltratava as pessoas. Isso eu recebia, às vezes, em troca do que eu dei. Vocês entendem? E eu estou muito leve de reconhecer mais uma vez isso pra vocês. Então, se vocês me amam, eu recebi muitas mensagens. Você não está precisando dos fã clubes, agora não é sobre isso. Quem sente, de fato, sou eu. O mais que eu divida com vocês aqui, não deixa de ser uma tela fria de celular. Eu sei o peso que eu carregava. Por estar brigado. Eu sei o quanto tantas pessoas comprovam briga por mim. Que trabalham, inclusive. Pessoas da minha turma que eu via que precisavam estar nas coisas da internet e não iam porque o Carlinhos é brigado. E aí não iam, não cresciam. Eles trabalham com isso, não conheciam novas pessoas, não participavam. Um monte de gente, porque o Carlinhos era brigado. Isso pesa nas minhas costas. Porque se eu fico olhando pros olhinhos deles, e aí eu não vou estar lá. Enquanto eu estou aqui, gigante, que vocês me deixaram. Vocês entendem? Quanto ao Lucas, para os seguidores, quanto ao Lucas, quanto ao Jiquei, eles vão se encontrar pessoalmente. Entendeu? Vamos se olhar nos olhos. Cada um tem um tempo diferente. Mas eu Jiquei era minha amiga. Minha amiga. Era alguém que eu, sabe? Era o meu comecinho da internet. Eu precisava, eu, antes de qualquer outra pessoa, era eu que precisava resolver essa história. Então, de todo o meu coração, queria muito finalizar isso. E precisava, sim, além da gente ter conversado já, que fosse na frente de todo mundo, porque a gente começou essa brigada toda, essas coisas todas, na internet, e ficou alimentando. E se a gente não quebrasse isso, para que todo mundo visse, para que todo mundo visse, na verdade, perdão, ia continuar. Então, a intenção era que, eu queria mesmo que todo mundo visse. Acabou. Está tudo bem. Está tudo certo. Eu trabalho com mídia. Ela trabalha com mídia, está tudo certo. Mas não é sobre isso. Não era sobre essa mídia de aparecer, não. Era só que era um momento de grande exposição. Para acabar, era muito hater em cima dela. Era muita gente que me ama, que protegia e ficava naquela. Entendeu? E em cima de mim. Então, tem coisas que precisam ser finalizadas para as pessoas verem mesmo. Já que começou aqui. Para que as pessoas que amam a gente... Entendi. Bom, não é generalizando. São grupos. São pessoas. São... São... Que se validam dessa parada de acharem que... Porque tem uma conta de fã do clube. Que... Porque sabem, se dedicam, se doam. E que a gente precisa seguir uma doutrina de não perdoar, de não trazer de volta para nossas vidas. Porque... Não, porque não. Não sou assim. Não sou. Não sou. Então... Aí você fica... Não justifica, mas está afetando a gente de verdade. Porque é um negócio que eu trabalho aqui. Eu vivo aqui. E trazer energia boa. Quando as pessoas não querem entender que as pessoas se perdoam. E se perdoar não quer dizer que vai morar junto, não. Se perdoar e dizer assim, ó, está tudo bem aqui. Está tudo bem aí. E aí que coisas boas aconteçam na vida do outro. Então é isso. Muito obrigado todo o meu coração por toda a defesa de sempre. Sou muito grato a isso. Mas já está ficando uma coisa assim e é muito repetitivo. E está nos afetando. Está nos afetando porque... Essa energia chega na gente. Não quebra, porque Jesus Cristo é muito maior. Pelo menos para mim. Mas aí a gente está cansando mentalmente. São tantas coisas que aí, por mais que a gente... Não, não vou me importar. Mas afeta. E a gente acaba duvidando de muitas coisas. São muitas histórias. O tempo todo sem sentido. São muitas coisas que a gente fica... Ai meu Deus, de novo isso. De novo isso. E aí? Tem vídeo? Tem foto? Tem prova? De novo isso? Então é isso. Vocês estão lidando com um ser humano completamente falho. Mas que não guarda mágoa no coração. Então, vocês estão me cobrando isso. Vocês estão dizendo que está se rebaixando, está não sei o que. Ok. Prefiro. Prefiro do que carregar um peso de uma coisa que no lado passado que no fim das contas não foi... Ninguém morreu. Graças a Deus. Tá bom? Então, um beijo. Boa noite.